E o senhor tem perspectiva de novas mudanças no setor, só para a gente, de novidades do seu ministério, só para a gente encerrar nosso papo? Débora, Yuri, Naka, bom, a gente está trabalhando muito, vamos inaugurar agora o escritório da Organização das Nações Unidas no Brasil, a Organização das Nações Unidas para o Turismo no Brasil, no Rio de Janeiro, vai atender todas as Américas, vamos realizar um G20 aqui, que na verdade vai ser um G60, com cerca de 60 ministros do turismo participando, pretendemos fechar esse ano rompendo a marca histórica, chegando a 7 milhões de turistas estrangeiros e fazendo com que o brasileiro, que agora tem mais renda, mais voos e mais hotéis, continue tendo mais interesse em conhecer o nosso país. O turismo está decolando e a CNN tem ajudado, a imprensa tem ajudado, nós precisamos mostrar os nossos grandes atrativos. A CNN tem um programa excelente com a Daniela Filomeno, Turismo e Gastronomia, e a gente mostrando esse tipo de coisa, rompendo algumas fake news, algumas pessoas que dizem que o nosso país não é um país seguro, não é um país tranquilo para se viajar, ao contrário, as seguradoras de seguro de viagem do mundo todo reconhecem o Brasil, o país mais seguro para se fazer turismo na América do Sul, segundo das Américas, e agora no ano passado saltamos 27 posições e somos o 15º país mais seguro para se fazer turismo. Então eu quero convidar a todos os telespectadores aqui da CNN, aqueles que pensam em pegar um avião para fazer um cruzeiro fora, tem cruzeiro aqui dentro do Brasil também, aqueles que querem conhecer uma praia fora, conheça as belas praias com segurança, com grandes aeroportos e toda a infraestrutura aqui dentro do nosso país.